Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus, se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Em fundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, histórias nos ensinam verdades. A história de hoje, a pedra no caminho. Em tempos bem antigos, um rei colocou uma pedra enorme no meio de uma estrada. Naquele momento, ele se escondeu, ficou observando se alguém tiraria a imensa rocha do caminho. Alguns mercadores e homens muito ricos do reino passaram por ali e simplesmente deram a volta e continuaram o seu caminho. Alguns até esbravejaram contra o rei, dizendo que ele não mantinha as estradas limpas, mas nenhum deles tentou sequer remover a pedra daquele lugar. De repente, passa um camponês com uma boa carga de vegetais que tinha colhido na sua plantação. Ao se aproximar daquela imensa pedra, ele pôs de lado a sua carga e tentou remover a rocha dali. Após muito esforço e suor, ele finalmente, com muito jeito, conseguiu mover a pedra para o lado da estrada. Ele voltou a pegar a sua carga de vegetais, mas notou que havia ali uma bolsa no local onde estava a pedra. Foi até lá e viu que a bolsa continha muitas moedas de ouro e um bilhete escrito pelo rei que dizia Todo obstáculo contém uma oportunidade para melhorarmos a nossa condição. Irmãos e irmãs, muitas pedras aparecem na nossa caminhada pela vida. Não podemos desanimar, precisamos pedir a graça de Deus, precisamos nos esforçar para que as pedras, os obstáculos, possam nos ajudar a converter, a melhorar a nossa vida. Que nós possamos enfrentar as dificuldades, segurando sempre na mão de Deus, pedindo a sua força, a sua proteção e que possamos fazer também a nossa parte. Fazer todo o esforço para superarmos as dificuldades. E também que possamos ajudar os nossos irmãos e irmãs a superarem também suas dificuldades. E assim que as dificuldades não nos desanimem na caminhada. Pelo contrário, que possam fortalecer a nossa caminhada de fé, de esperança e de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.